Oi gente, olha só, vocês vão dizer, nossa que feio, não tá feio não, sabão mini receita com litro de óleo liquidificador e ox, oxigenada volume 40, fizemos um perfeito sabão durão e você pode dele fazer o sabão em pó tira manchas, não perde o passo a passo. Oi gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma receitinha de liquidificador, 1 litro de óleo, eu estou usando a soda 99, agora o nosso sabão ele vai conter água oxigenada, um sabão perfeito, clareador, tirar aquela mancha de sangue de uma roupa, enfim gente, gordura, o que você quiser, sujeira encrostada, vou usar o volume 40, mas pera aí, primeiro vamos 100ml de alvejante sem cloro, tá? liquidificador usado de outra receita, vamos dar aquela batidinha, enquanto ele dá uma batidinha, eu vou mostrar para vocês, vamos pôr o liquidificador para cá, aqui eu já tenho 300g de água, 150g de soda 99, vou pegar um pouquinho de água aqui, porque eu vou, depois disso eu paro um pouco com o liquidificador, beleza? vamos mexer um pouquinho para que se dissolva, aqui, agora a gente vai colocar, não, primeiro vamos dar uma batidinha, como eu falei, bora lá, vou pegar aqui, um pouquinho de água, cerca de 30ml, e vou estar pegando uma colher aqui, né, da Veto, para a gente pôr água oxigenada, essa é a cremosa, vamos pegar aqui, ó, tem que abrir, né? vou abrir aqui, aqui, ó, duas colheres de sopa, é o suficiente para esta receita, com 1 litro de óleo, vou dar uma mexidinha, uma misturada aqui com a savinha, já fiz meu eco ali, aqui, ó, tirar da colher aqui com a minha luva, aqui, aquela mexidinha, agora eu vou estar colocando aqui dentro, e vou dar aquela batida também, tirar tudo aqui das duas colheres, eu prefiro fazer assim, vou dar uma limpadinha na bagunça, agora eu dou uma batidinha, tirar a tampinha de cima, e vou estar colocando a minha lixívia ali dentro, do liquidificador, gente, receitas bem econômicas, bem práticas, e agora a gente vai batendo e cuidando, porque a água oxigenada, ela tende a subir um pouquinho, então a gente bate e cuida, bate e cuida, no liquidificador uma potência boa, o nível 4, por aí, até uns 9 a 10 minutos, gente, 9 minutos, ele está líquido, ele está cheio de bolha, ele está panificou, agora, peraí, vamos pôr aqui em cima, para que vocês vejam, estou com 7 forminhas aqui, vou estar enchendo pelo menos uma, para vocês, aqui, não vou deixar ele tão cheio, porque ele pode dar aquela inchada, aquela estufadinha, tá, já volto aí, vou encher todas, gente, ficou mesmo, na média de 7 barrinhas, então, assim que ele estiver durinho, eu volto com vocês, gente, hoje volto aqui com vocês, com o nosso sabão com oxigenada, quebrou um pouco já, está aqui na bacia, vocês vão ver o vídeo 2 com, transformando ele em sabão, em pó, esse aqui encostou em outro sabão, que havia corante, já tirei da forminha, porque eles se quebraram, vou fazer assim, só para tirar aqui, fazer assim, perdão, que eu não estava nem mostrando, quebrou bastante, aí vou deixar aqui, as que estão quebradas, o sabão ficou muito bom, vai virar sabão em pó, sem dúvida, a intenção já era essa, então, eu vou deixar só as barrinhas mais, atraentes ali, para fazer o teste da espuma, ou melhor, para fazer a foto, ok, serão essas aqui, agora aqui, vou fazer o teste da espuma com vocês, está cheio de forminha já, aqui, vamos pegar uma, que já era dele, aqui, gente, o sabão muito clareador, aquelas meias, todas encascadas, freadinhas nas cuecas, isso aqui é perfeito, manchas de sangue, para tudo isso, esse sabão serve, olha aqui um monte de espuma, olha isso aqui, que maravilha, já fazem mais de quatro dias, que eles foram feitos, não está 100% seguro, ficar sem luva, mas nesse caso aqui, já pode, aqui, super espumante, muita economia, então, faça também o seu, e um beijo de sabão, e até a próxima, loucurinha perfeita, da Rosileite, tchau amores,